A vitória do Atlético Mineiro diante do Atlético Goianiense não teve mudanças na colocação do Galo na tabela de classificação, mantendo-se no terceiro lugar. Entretanto, serviu para diminuir a distância para o líder São Paulo em 4 pontos. Tendo em vista que há um jogo a mais por fazer, as chances de título aumentaram para 20,8%. O Galo chega a 53 pontos contra 56 pontos do vice-líder internacional e 57 do São Paulo. O Colorado detém 28,8% de probabilidade de ser campeão e o Tricolor 34,8%. Na próxima rodada, inclusive, haverá o duelo São Paulo e Internacional no Morumbi, enquanto o Atlético visitará o Grêmio em Porto Alegre. Dos times do G6, o Atlético irá ter duelos diretos para consolidar a vaga na Libertadores também contra o Palmeiras em casa na 38ª rodada. É o time com menos confrontos contra equipes na zona de classificação da Libertadores. O Galo está bem próximo de consolidar a volta a Libertadores após a ausência em 2020. Tem 96,3% de chances de disputar a competição, na qual a final será entre Palmeiras e Santos, com um campeão brasileiro garantido. O Galo está bem próximo de novo.